Neste ano ainda não foram detectadas ocorrências de lavas ou mosquitos mas a época de verão requer a atenção redobrada no combate ao transmissor da dengue Governos federal, estadual e municipal se dividem no controle do Aedes aegypti com capacitações, visitas e monitoramentos Apesar do trabalho, o apoio da comunidade é fundamental para evitar que a doença chegue a Santa Catarina Realmente nós estamos num período difícil que agora é um período de bastante propício para a dengue que é o verão A gente tem feito um trabalho muito forte nas prefeituras nas secretarias municipais, nas equipes da dengue mas para isso nós precisamos da população participar que é limpando os seus quintais, onde tem vasos, pneus enfim, tudo aquilo que acumula água Em 2011 foram encontrados 7 focos do mosquito da dengue na região e 679 em todo o estado Cerca de 50% dos casos ocorreu em residências ou estabelecimentos comerciais Um alerta para a importância da participação da comunidade no combate à doença Se você olhar, em 2011 nós tivemos 11 focos em residência Então, aonde que estavam esses focos? É naquele simples vazinho, lá aparentemente inocente mas com pratinho lá embaixo, com água lugar perfeito para o mosquito É isso que ele quer A preferência dele é sangue humano Então, nós temos que nos organizar e cuidar da nossa residência, sim do nosso imóvel, sim para evitar que a dengue comece a circular em Santa Catarina Uma lei estadual também determina que locais considerados de risco tomem as devidas precauções Apesar dos avisos, no cemitério de Tubarão muitos visitantes ainda deixam vasos de flores com água acumulada garantindo locais perfeitos para a proliferação do Aedes aegypti E nas residências, cuidados simples podem fazer a diferença no combate ao mosquito da dengue Caixa d'água tampada Ela tem que ser lacrada, inclusive ladrão As calhas limpas das nossas casas Os nossos muros É comum na nossa região usar caco de vidro Então, isso tem que ficar atento porque se ele fica com um pouco de acúmulo de água pode acontecer O Aedes aegypti se instalar Ele é oportunista Então, para nós evitarmos a dengue só tem um jeito Não oferecer o local para ele se alojar Para ele ir lá e depositar os ovos E para o que nós não podemos oferecer? Água limpa e parada É isso que nós temos que evitar É básico, simples Mas nós temos que assumir essa postura Até como eu falei antes para a gente evitar tristezas no futuro Porque dengue pode matar sim Oswaldo tem uma borracharia e conhece os riscos oferecidos pelo acúmulo Para ajudar no combate ao mosquito Ele fez uma pequena reforma no estabelecimento Ficou tudo embaixo da marquise ali Eu fiz uma cobertura para não apanhar água Então, não tem maneira de apanhar água Antes não tinha Aí, às vezes, quando a fiscalização vinha e estava lá no lado de lá Às vezes, quando eu tirava água E fica tudo embaixo das coberturas sem problema nenhum Não pega água, nada Ele também incentiva os colegas de profissão e a comunidade a contribuírem na luta contra a dengue É uma atitude normal, né? É normal, tem que tomar essa atitude Mas não é só aqui, né? Tem muitos lugares aí que eu passo por aí As lojas de pneu, borracharia Os pneus estão todos expostos na rua pegando água, né? E isso é ruim, né? E isso é ruim, né?